Amigos de todo o Brasil, seguidores do nosso canal da loja Armazém do Acordeon, quer estar mostrando mais essa beleza de instrumento aqui, pessoal, isso aqui é um escandalo em terça de voz, terça de voz no teclado, quarto de voz nos baixos. Voz bince, a melhor voz que tem. Pessoal, posso falar que está em estado de nova, instrumento excelente, durinha, não vaza nada no fole, vou aproveitar e mostrar o fole dela, o fole original, olha aí para vocês verem, o estado que está o fole. Pessoal, eu não sei tocar, como sempre comento aqui nos nossos vídeos, eu vou fazer um picadinho aqui de cada registro desse, para vocês verem o timbre que tem, cada registro, tá? Desculpa, eu não sei tocar, vou fazer uns pequenos arranjos, né? Eu sempre falo. Eu quero que você segure um pouquinho, mas para o final eu vou estar mostrando a parte de trás do instrumento, que beleza, as alças, a parte da frente, quero estar mostrando o bag que ela vai dentro, né? Quem comprar vai receber nesse bag, está aqui do meu lado. Mas primeiro eu vou fazer um... Uns arranjinhos aqui para vocês ouvirem o timbre de voz, consequentemente dá para vocês avaliar a afinação, né? Pressão de fole. E aí Bacana demais, pessoal. O teclado dela, o teclado raso, não bate sapatilhamento, sapatilhamento bem macio, alinhadíssimo, não é aquele teclado duro, teclado muito macio, como se você tivesse saído da loja. Vou fazer aqui, vamos lá. Esse é o Basson, o grave. Esse é o Bandanion. Opa! Quarinete. Ela é oitavada no teclado, tá, pessoal? Ela tem os picos, né? Antes de continuar aqui, eu gostaria que você desse um like aí, desse um joinha, compartilhasse esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, escreve, que eu vou estar postando muita cordeão boa nesses próximos dias. Essa cordeão também está disponível no LX, no site da loja, que é esse aqui, ó. E no Mercado Livre, tá? Aqui também os telefones. Se a pessoa quiser saber o valor, em todos os anúncios no LX, no Mercado Livre, no site da loja, tem os valores, né? Se você acessar esse site aqui, é melhor. O que é melhor? Porque aqui, ó, na primeira página de todos os instrumentos, no site da loja, tem as condições de pagamento. Os valores das parcelas de 1 a 12 vezes, né? As pessoas entram em contato muito comigo perguntando preço. O preço estará entre parênteses no próprio título do vídeo aí que você está vendo, tá? E no rodapé do vídeo também está o valor. E as pessoas às vezes me entram em contato comigo. Ah, o Silvio, qual que é o valor da parcela se eu comprar em 8 vezes, por exemplo? Os valores de 1 a 12 vezes na primeira página aqui, ó, do site da loja. É só você acessar. E além de outras coisas, né? Porque lá eu tiro foto da parte interna dela, do musicamento. Vale a pena você conferir, tá? Olha lá e olha as fotos. Eu gostaria de estar mostrando aqui, mas o vídeo fica muito longo, né? Tiro essa tampa aqui, tiro foto do sapatilhamento, né? Mostro ela dentro do bag. Daqui a pouco eu vou estar mostrando o bag, tá? Então entra lá. Lá tem os valores, os valores das parcelas. Todos os anúncios têm vídeo lá pra você visualizar, tá? Só no LX que não tem, né? O LX não permite a gente inserir vídeo. Mas no site da loja, no Mercado Livre, sim. Continuando, ó. Ó o Boé. Natural, né? Que é o Master, que é aqui e aqui, ó. Pessoal, som bem cheio. Afinação, confira em tudo. Voz por voz, tá? Não tem voz presa, garrando. Nada, nada. Tudo voz bem solta. Não precisa você fazer força na mão esquerda aqui, ó. Pra ela soltar o som natural, tá? Eu só sento nesse banco aqui pra fazer vídeo e demonstrar acordeon. Disponibilizar ele à venda depois que ele tá em perfeito estado. Jamais eu posto um acordeon com defeito, tá? Isso vocês podem conferir nas qualificações que as pessoas deixam lá no Mercado Livre, no próprio site da loja, né? Quem compra acordeon da nossa loja, normalmente o Mercado Livre ou o próprio site da loja pergunta, pede pra você avaliar. Então aquelas pessoas que fazem avaliação, fica lá pra toda a vida, né? Nem eu, nem o comprador, nem o Mercado Livre, nem o site da loja da Leta, tá? Fica lá justamente pra servir de amparo pros futuros compradores. Ó o Piccolo, as oitavas dela, ó. Ó o Boé Carinete Ó o órgão Quem gosta de tocar igreja, né? Esse é o timbre mais recomendado pra quem gosta de tocar igreja. Som muito bonito, pessoal. Natural Natural é aqui, aqui, ó. Bom, vamos aqui nos baixos agora, ó. O natural Somzão bem cheio, bem encorpado, tá, pessoal? E os baixos bem macios. Não é fundo, não é raso, é médio, como se tivesse saído da loja. Tudo original, né? Esse aqui, nada foi mexido. Tem um agudinho aqui, ó. Quem gosta de tocar um chamamé. Normalmente o mais tocado é o natural, né? Esse de cima que é o mais grave. Natural Pessoal, o enceramento das vozes desse acordeon é todo original e é tudo no prego, sabe? Além de ser encerado, o enceramento tá original, o enceramento é todo pregado. Todas as vozes são pregadas, tá? Aí grande parte das acordeonas só vem com o enceramento, né? Essa é encerado e pregado. E tá original de fábrica, tá? Vale a pena, pessoal. Quem comprar esse instrumento aqui, leva um belíssimo instrumento pra casa. Bom, acho que a parte do musicamento deu pra vocês perceberem, né? A sonzeira que tá esse instrumento. Bom, ó, eu nem abri a parte de baixo, tá vendo? Tanto que a pressão do fole tá aqui, ó. Ó, se você não apertar, não vai, ó. Nem pra frente, nem pra trás. Bom, eu vou tá mostrando a parte de trás aqui agora, só pra vocês. Pessoal, olha aqui as alças. As alças perfeita. Olha aí. Olha o protetor de fole desse instrumento. Esse protetor é novo, eu que coloquei ele. Eu vou tirar ele aqui, pra vocês verem. Porque tem gente que às vezes coloca protetor, às vezes pra tampar defeito, né? Ah, eu folo, as percalinas tá bem surrada, tem muito ranhada. E vai, coloca um protetor aqui, tampa... Não, esquece. Olha aqui pra vocês verem. Olha aqui. Esse aqui também é novo, eu que coloquei. Olha aqui. Esse aqui é um veludo, tá? Não sei se dá pra vocês perceberem aí. É um veludo macio. Olha as percalinas desse instrumento. Olha o número de série dela aí, ó. Dá pra vocês conferirem aí. Lá nas fotos também, eu tiro uma foto bem de próximo aqui, ó. Dá pra vocês conferirem o número de série dela. Pessoal, olha a alça do baixo dela. Deixa eu tirar essa alça de ombro aqui, ó. Ó, tô com ela de cabeça pra baixo, né? Aí, ó. Alça perfeita, alça larga, almofadada, bem macia. A parte de baixo do instrumento nunca foi eletrificado, né? Não tem furo nenhum, né? Pessoal, olha o bag que esse instrumento vai. Eu coloquei um bag novo nela e um bag profissional de luxo. Aqui, ó. Ele tem a alça de mão, vendo aqui? E tem as alças de ombro, de costa, né? Você carrega ela nas costas, olha aqui, ó. Às vezes o cara quer ir pra pegar aula e quer ir de moto, né? Normalmente o pessoal usa aqui porque coloca nas costas. E tem a alça de mão também. É um bag duro, tá? Por exemplo, não é aquele bag que se a gente coloca no chão, ele cai por si só, não. Ele é quase que uma mala. É um bag rígido, tá? Então, quem comprar vai receber nesse bag, tá? Eu tenho mala usada e mala nova aqui na loja. Se a pessoa, às vezes, tem... Porque tem gente que gosta de bag e outras pessoas já preferem a mala, né? Se alguém preferir a mala, tem que entrar em contato comigo. Olha, eu quero a mala. Eu tenho nova, tenho usada, tá? Tudo é negociável. Mas se a pessoa comprar sem falar nada, aí vai receber nesse bag, de acordo com as fotos do anúncio, né? E do próprio vídeo que eu tô acabando de fazer. Né? Então, tudo é negociável. É só entrar em contato comigo. Vou estar mostrando aqui meu telefone mais uma vez, ó. Só você pausar o vídeo aí que dá pra você anotar, beleza. Tranquilo? Pessoal, terça de voz, mas pensa no instrumento bacana. Olha aqui pra vocês verem. É a maciez que tá os registros desse instrumento. Tanto aqui quanto no baixo, ó. Ó. Tudo bem macio, ó. Ó. Ela é uma super 4, né? É... Olha a beleza do instrumento da tampa. Aproximar aqui pra vocês verem. Quem comprar leva um belíssimo instrumento pra casa. Olha aí pra vocês verem. Vou estar colocando o protetor. Esse é o protetor lateral, novo. Esse é o protetor de fole com S personalizado da Scandale. Também novo. Tá? Olha aí, ó. Aí que beleza que fica o instrumento. A estética dele. Muito bonito. Pessoal, pesa 11 quilos o instrumento. Acabei de pesar ele agora. Essa é um pouquinho menor. Eu tenho muito escandalo desse modelo aqui. Eu tenho com 49... 49 e alguma coisinha. De tecla a tecla. Essa tem 48. Ela é um pouquinho menor. 48 centímetros de tecla a tecla. Pesa 11 quilos. Tá, pessoal? Só inscreva no canal aí. Passa esse vídeo pra frente. Dá um joinha aí. Fique satisfeito, tá? Te agradeço muito. Faz uma sugestão aí. Pode fazer um comentário aí. O que você achou. Ajuda, gente. Eu procuro sempre estar melhorando. Melhorando a cada dia. Tudo que eu faço aqui hoje. Eu não fazia antigamente. É lendo os comentários que as pessoas deixam aí. A gente faz um apanhado aí. Ver aquilo que é melhor pras pessoas. Eu tenho muita amiga profissional que vem aqui. Faz vídeo pra mim. Mas às vezes não fala sobre o instrumento. E várias pessoas. Às vezes me encontra acordeon. Vê um vídeo com um talentoso tocando aqui. Toca um toque bonito. Do começo ao fim. Mas ele não fala nada sobre o instrumento. Ele não comenta. Não conversa. Então a pessoa. Várias pessoas. Não. Eu quero que você. Eu vou te comprar ela. Mas você faz um vídeo do jeito de. Do seu costume. Do jeito que você sempre faz aí. Faz um daquele pra mim. Ver o que você tá vendendo. E por isso então. A cada dia a gente tá procurando. Sempre a melhorar, né? Então. Tá aí, pessoal. Pode entrar em contato comigo. O valor dela tá no próprio título. Aí no rodapé do vídeo. Eu coloco entre parênteses. A partir do momento que você vê a palavra vendida. Já foi vendida, tá? Vai no bag. Se quiser a mala. É só entrar em contato comigo. Pessoal. Voz beans. A melhor voz que tem. Madeira vermelha. O enceramento todo original. Eu dou o frete grátis. Pra qualquer lugar do país. É só entrar em contato comigo. Desde que faça TED ou PIX. Se você não compra no cartão. Fazer TED ou PIX. Eu envio por minha conta. Mando por transportador. Pra qualquer lugar do país, tá? Pessoal. Então tá aí. Eu acho que... Não tô esquecendo de mais nada. Não. Acesse o site da loja. Lá eu escrevo um texto. Lá. E às vezes alguma coisa que eu esqueço de falar. Aqui no site da loja. No texto. Lá eu escrevo várias coisas. Tá? Condições de pagamento. Valor das parcelas. Tudo. Várias fotos. Foto interna dela. Vale a pena você visualizar o musicamento desse instrumento. Lindo. Tá? Pessoal. Vocês fiquem com Deus. Eu vou ficando com ele também. Abraço a todos.